E aí galera, sou o Fred Rosalindo, do canal Bistrutura, e eu tô aqui na cidade do México. Fim visitar aqui um centro comunitário chamado Huerto Roma Verde, no bairro La Roma. E me deparei com essa estrutura aqui sensacional, que eu nunca tinha visto nada parecido, realmente me encantou. Que é uma estrutura toda de garrafa de galão de água, esse galão grande de água, um em cima do outro, colado assim, cheio de água, né? Eles todos cheios, sobrepostos, formando uma estrutura maravilhosa. Dá uma sacada aí, vou dar um overview por ele. É demais essa estrutura, gente. Sensação de você entrar dentro dessa coisa maravilhosa. E eles conseguiram fazer a estrutura com uma palmeira dentro. Aproveitaram, inclusive, pra atirantar a estrutura na palmeira. Dá um aspecto, assim, tão incrível. Parece que você tá em um outro planeta, sei lá o quê. Muito legal, gente. Fica aí, realmente, o registro dessa maravilhosa estrutura. Não sei quem é o arquiteto, mas tá de parabéns. Beleza, galera? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau.